Vou tentar. Aí deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não tá pronto ainda, né? Não tá pronto, mas a gente tá fazendo uma brincadeira. Porque, assim, quanto mais o pessoal tenta travar a gente e invadir nossa privacidade, não permitir que a gente exerça nossa privacidade plenamente nas ações que a gente quer ter, aí vai os caras cypherpunk do mundo aí e começa a lutar contra, né? E fazer brincadeiras contra e tal. Aí tava conversando com os brother do Submundo. Submundo não, vai. Especialista em segurança da informação, white hacker, red team e tal. E a gente tava conversando sobre... Vou entrar no tópico de privacidade, já que o Beach Burger trouxe aí. A gente tava falando... Não tá pronta a ferramenta, tá? A gente tava falando o seguinte. Tudo que a gente conversa no Twitter é do Twitter, né? Inclusive as DMs, não é? Pô, mano, você quer conversar lá, ter uma privacidade na conversa lá. E aí como que fica, né? E aí como que fica? Aí, aí surgiu uma ideia. E se houvesse uma ferramenta e colocasse uma camada de criptografia de ponta a ponta em cima do Twitter? Como será que o Twitter reagiria? E as DMs, eles não pudessem mais ler. Se o que tivesse rolando na timeline, eles não pudessem mais ler. E aí você retomasse... E aí você retomasse o controle sobre as coisas que você conversa, né? Aí beleza. Aí vai os caras, vão os caras lá olhar as regras, né? Os termos de uso do Twitter e tal. E aí descobre que não tem nada escrito proibindo, né? Ele proíbe, por exemplo, você postar notícia falsa, você manipular o conteúdo do Twitter e tal, né? Aí, aí vai os espíritos de porco e faz, né? E faz, tá? Aí o que os espíritos de porco fazem? Aí acontece esse tipo de coisa que não tá pronto. Não tá pronto, tá? A ideia da ferramenta é que ela seja universal pra qualquer rede social. Mas ela tá feita para o X, tá? Por enquanto, ela tá criptografando de ponta a ponta as conversas na DM. Então o que você faz aqui nessa ferramenta, né? Você cria uma chave GPG pra conversa, né? Cria uma chave GPG pra você. Aí você cadastra a chave privada. Você cadastra a chave pública da galera. É, Bitburger. Assim, eu fiz isso ontem, né? Ela tá funcionando na DM. Tá 100% funcionando na DM. Mas a questão é que aqui nessa máquina Windows, eu não tenho GPG. Não deu tempo de subir, tá? Eu subi a live e não tenho no Windows. Eu tenho lá no Linux, tá tudo funcionando. Então, o que você faz? É uma extensão pro Chrome. Ela monitora a DM. E aí é muito louco porque você faz o seguinte. O que você escreve na DM, ele vai ver se você cadastrou uma chave pública associada ao nick do Twitter daquela pessoa com quem você tá falando. Se você tiver aquela chave lá, é só você selecionar o texto, clicar na extensão Encrypt. Ela funciona assim. Você pode escrever o que você quiser. Você deu Enter, vai normal o texto. Agora, se você selecionou o texto e clicou na extensão e deu Encrypt, ele vai criptografar o texto que tá na caixinha, no input. E aí você dá Enter e ele vai o texto criptografado, tá? Então, pro Twitter... Pro Twitter... Eu fiz ela com o Gerard, né? Pro Twitter, pra quem não tem a extensão... Pro Twitter, ele só vai ver isso. Pra quem tem a extensão, ele substitui... Ele substitui isso aqui automaticamente pelo texto descriptografado, tá? Então, o que fica registrado na DM pro Twitter ler é isso aqui, DM. E deixa isso de presente pro Twitter, né? E você que tá com a extensão ligada, você tá conversando com o cara normal. Tipo, isso aqui não tem... É totalmente transparente pra quem tá rodando a extensão. Você tá conversando com o cara, você não vê nada disso. Você vê o texto que não tá criptografado e você... Se você selecionou, se escreveu o texto, né? Aí você seleciona o texto lá, dá um Ctrl A, clica na extensão e criptografa... Ele já coloca e já converte o texto também. E a outra pessoa, ela simplesmente tá navegando, abriu a DM... Ele vai lá e descriptografa tudo e mostra normal na tela. Então, mas assim, quem tá com a extensão ligada, tá vendo normal o texto. Tá mandando o texto normal, tá vendo normal. Quem não tem, vê isso, né? Isso aqui depois a ideia é estender pra timeline, né? Cara, ficou legal, velho. E aí ele gerencia a chave, a passphrase fica na storage do browser. Então, fechou o browser tudo, a passphrase saiu da memória. Ele não guarda na storage permanente, ele não guarda a passphrase, né? O que que ele guarda, que guarda na memória permanente? Ele vai guardar as chaves públicas das pessoas com quem você conversa, quem você cadastra. Vai guardar a sua chave privada, né? E aí a passphrase é só na memória do browser. Então, fechou a tab, já era. Tem que colocar a senha de novo, né? É que nem metamask, que nem one password, que nem o que for aí que tá no browser. Fechou o browser, abriu, tem que colocar a senha de novo, né? Fechou a metamask, fechou o browser, abriu de novo, tem que colocar a senha da metamask. Porque ela fica só na memória do browser, né? Na sessão do browser. Então, a ideia é uma ferramenta que funcione em tempo real. Coloca uma camada de criptografia de ponta a ponta. Não, eu vou trocar o algoritmo, Will. Eu vou testar outros algoritmos, porque eu fiz em... Mano, é que eu sou... Aí bate, bate, aí tem problemas, né? Pô, não precisa fazer uma RSA de 4096, né? Que nem eu fiz. Pô, não precisa. Não dá pra fazer um roubo de sessão? Não, não dá pra fazer um roubo de sessão. Porque não é sessão, ô Dev Walker. Não é sessão, né? Mesmo que o cara tenha a chave, se o cara conseguir por algum motivo... Bom, aí o cara tem que conseguir a sua passphrase e tem que conseguir a sua chave privada, né? Ele tem que conseguir a storage da extensão e tem que conseguir a sessão ao mesmo tempo, né? E conseguir extrair toda essa informação. Mas ele só manipula na tela, não manda nada pra internet, não manda... é tudo local, é só na sua tela. Ela não é uma sessão com o texto descriptografado também. Não é uma sessão com o texto descriptografado. Ele só descriptografa o que tá na DOM em tempo real e substitui a sua DOM. E só, né? E só. Então não dá, seria um roubo de sessão, não resolveria, tá? Não resolveria. É só, cara, é só em tempo de execução mesmo. Tanto é que se você desabilita o... e dá um refresh... Desabilita a extensão e dá um refresh... Ou receta. O que você pode fazer é recetar. Também tem um botãozinho pra você recetar a passphrase. Tem três botões. Criptografar, gerenciar chaves e recetar a passphrase. Recetou a passphrase, limpou a sessão, já nada mais vai estar criptografado. Mensagens novas, você não vai conseguir ler. Criptografar você consegue pro destinatário. Mas você não consegue ler porque não descriptografa mais. Nem você mesmo. No seu browser. O que você acabou de mandar, por exemplo, né? É se você colocar a senha da passphrase e der um refresh... Aí ele vai lá e vai descriptografar tudo pra você de novo, tá? Então é isso. Ele manipula só o que tá na tela. É só no seu desktop. Não tem endpoint. Não usa internet pra nada. Usa criptografia local com OpenPGP, JS, que é a biblioteca que eu usei. Eu incorporei ela. E tá funcionando. Tem umas melhorias. É óbvio que eu vou trabalhar. Tá funcionando assim. Não tá pronta. Eu vou trabalhar. Tem muita coisa que eu quero trabalhar nela ainda, né? Não tá pronta. Mas dá pra fazer uma brincadeira já. Já testei aqui da minha máquina pra Miriam. Testei aqui. Deu um probleminha no Mac. A forma que o Mac identifica... O Twitter no Mac pra identificar o usuário com quem tá falando automaticamente. Porque eu fiz no Linux. Agora eu preciso testar aqui no Windows também depois. Aí eu faço tudo depois. Não, se vai virar sucesso eu não sei, Dani. Mas é uma saída interessante, né? É uma saída interessante. Usando o GPG, chave pública privada. Cria uma chave privada só pra comunicação. Põe lá. Você não salva a passphrase junto. A passphrase fica só na sessão. Então, ah, fechou o browser, abriu de novo. Seu passphrase, o cara tentou a chave, mas não faz nada com a chave, né? Aí você vai lá, revoga, acabou. Você que tem a chave, você vai lá no seu GPG, lá, revoga, acabou. Não tem como, não tem nem como, né? Então é isso. Aí ficou legal. Ficou legal. E aí você consegue criptografar. A ideia é fazer isso também pra outras ferramentas, né? E aí você consegue criptografar de ponta a ponta a conversa facilmente por cima de outras... Não tá ferindo nenhuma regra, né, Dani? Eu não tô mudando o conteúdo. Não tô fazendo nada. Não tô alterando. Não tô enganando ninguém. Não tô fazendo nada, né? Eu literalmente tô escrevendo um texto e dando enter, né? É só isso que eu tô fazendo. É por isso que, cara, não tá. Eu fui lá ler os termos lá do Twitter, tudo, né? E não tem nada. Então isso aqui é um negócio interessante, né? Interessante. Então você, pô, tudo lá no Twitter 100% criptografado e do seu lado você consegue ler o que for. Sabe qual que foi a ideia? Primeiro, é... A primeira coisa, né? É não permitir que os nossos dados pessoais sejam utilizados pra alimentar o sistema. AI, venda de dados e coisas assim, né? Segundo, aumentar a nossa privacidade. Não, muda na hora, né? Primeiro, aumentar a nossa privacidade. Segundo, não permitir, né? Que eles utilizem os nossos dados aí. E terceiro, putz, cara, a gente ficou conversando e falou, pô, tanta gente desenvolvendo aí redes sociais inteiras pra preservar a privacidade e não sei o quê. E se a gente só usasse rede social que tá pronta como infraestrutura pra construir uma outra camada em cima da rede social, né? Ao invés de estar totalmente na regra deles, você usa a infraestrutura que já tá posta. Eu não preciso subir banco de dados. Eu não preciso subir, né? Não, mas... Cara, eu não... Agora não... Sabe por quê? Eu tava falando com a Miriam aqui. Não é... Esse não é o caso. Isso aqui é uma ferramenta de privacidade. É um estudo em cima de... De privacidade em cima do Twitter. Isso aí não tem nada a ver. Não é... Não é uma... Não é uma coisa totalmente disruptiva. É uma rede social nova. Se eu estivesse construindo uma ferramenta de rede social nova, do zero e tal, eu nem ia aparecer, saca? Mas, cara, é uma ferramenta pra usar por cima da rede social que você já usa, pra aumentar a sua privacidade na rede social que você já usa. É isso, né? Não tem que... Putz, botar infraestrutura nada. Os caras já tem lá. Usa a infraestrutura que eles têm lá. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, porque é uma boa provocação, não é? Porque, olha só... Vamos supor que o Twitter venha a banir a conta. Vamos supor. Pô, não é o Twitter que é o cavaleiro da liberdade de expressão? Não é? A gente tava discutindo isso. A gente quer trazer a provocação também. Se o Twitter bane, uai, é liberdade de expressão, não é? Não é o Twitter que, ah, pode falar de tudo, aí não tem filtro e beleza e vai. Pode colocar qualquer conteúdo. Não é? Se é isso, e aí? Se eu já uso a plataforma? É só pra colocar mais privacidade do que eu tô falando, né? Então, e aí? Como que fica? Como que fica o Twitter se eles não deixam uma ferramenta que promova a privacidade dentro do próprio Twitter? E aí como que fica? É hipocrisia ou é só liberdade de expressão pra quem ele gosta? Porque aí é só mais um, né? E aí isso fica muito bem exposto, né? Isso aí fica muito aparente. Então, vamos ver, vamos ver. É uma brincadeira.